Olá, meu querido amigo do TEC, minha querida amiga do TEC. Aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis. Estamos de volta com mais uma aula sobre responsabilidade civil. E a aula de hoje vamos tratar da responsabilidade civil pela perda do tempo, isso mesmo. Vamos tratar da teoria do desvio produtivo do consumidor. Assunto muito importante para a sua prova, assunto importante para você que está fazendo, você que está estudando, para um concurso público mais elaborado, mais difícil, que exige um conhecimento maior numa prova discursiva e também em uma prova oral. Então, vamos começar. Então, você está lá numa prova de segunda fase e o seu examinador olha bem no seu olho e te pergunta, candidato, o que é conceitui a teoria do desvio produtivo? O que você diria? Desvio produtivo, o que é isso? O que isso quer dizer? Aqui comigo no slide, o nosso conceito que salva vidas. Trata-se de uma teoria desenvolvida por Marcos de Saúne, autor do livro Desvio produtivo do consumidor, o prejuízo do tempo desperdiçado São Paulo RT 2011. Aqui comigo o nosso querido professor Marcos, que diz o seguinte, o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor a um custo de oportunidade desejado de natureza irrecuperável. Logo, o consumidor deverá ser indenizado por esse tempo perdido. Mas, Maria Clara, ainda não entendi, me dá um exemplo prático aí da aplicação dessa teoria do desvio produtivo. Ora, você ouve com você uma cobrança indevida na sua fatura de cartão de crédito. E aí você entra em contato com a instituição financeira, pelos canais oficiais, você entra em contato com o banco e demora muito. Você fica ali três horas tentando conversar com o atendente. Quando finalmente você consegue conversar com o atendente, a ligação cai e ninguém te retorna. Quem nunca passou por isso, pessoal? Hoje em dia é o tempo. O que é o tempo? O que é o tempo para você? Essa unidade de medida, tempo. O que é? Tempo é vida. Ora, nosso tempo perdido, às vezes vamos na fila do banco, perdemos um dia inteiro, vamos no cartório, perdemos um dia inteiro. Temos que fazer algumas ligações para companhias aéreas e perdemos um dia inteiro e ainda assim não conseguimos resolver essa situação. Tempo, muitos falam que tempo é dinheiro, mas eu acredito que não. Nós não conseguimos comprar, o tempo. Tempo é vida, tempo é a sua vida. O que é que nós temos aqui na Terra? Nós temos vida. E a vida é o tempo que nós temos. E muitas das vezes, esse doutrinador escreveu, Marx de Saemun, escreveu com ótimas palavras, que muitas das vezes aqui no direito do consumidor, o consumidor perde o seu tempo por condutas de fornecedores, por má administração da empresa. E isso deve ocorrer, deve gerar indenização. E, claro, eu entendi o que é essa teoria, que a teoria do desvio produtivo, ela tem por finalidade indenizar aquele consumidor que perdeu seu tempo de forma excessiva, de forma desproporcional, tentando resolver situações. O exemplo, claro, é quando existe uma cobrança indevida, você liga para a instituição financeira, demora dias, horas tentando resolver, em alguma situação você vai no banco e demora horas na fila. Mas e o STJ? O STJ tem acatado essa teoria? Existe julgado sobre elas? Sim, existem sim. Trouxe aqui para vocês os três principais julgados do STJ, que trata sobre essa teoria, com a finalidade de você entender melhor esse assunto, e se você for cobrado na sua prova, você conseguir conceituá-lo, e também exemplificar as situações práticas do dia a dia, aqui comigo no slide. No primeiro deles, o STJ afirmou que o tempo desprendido injustamente pelo consumidor mereceria proteção, pois a frustração do consumidor de adquirir o bem com vício não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema a qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado, ou ao menos atenuado, se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo, ministra Nancy Andrigue. O que aconteceu aqui, pessoal? O consumidor, ele adquiriu um produto com vício, e aí, além de ter adquirido esse produto com vício, ele levou muito tempo para conseguir reparar esse produto, para ter o conserto desse produto, ou então para ter a troca desse produto. Então, entendeu o STJ pela aplicação dessa teoria, por quê? É aceitável que exista um produto com vício? Sim, essas casualidades acontecem. Agora, além de eu receber um produto com vício, além de eu receber um produto estragado, eu tenho um desgaste grande, uma perda de tempo muito grande para ver esse produto trocado, ou então para ver o conserto desse produto, gera, sim, indenização. Vamos agora para a segunda situação. Posteriormente, no julgamento do REST 1737412, a terceira turma, em processo envolvendo dano moral coletivo, veja, a situação aqui foi de dano moral coletivo, e o descumprimento de normas municipais e federais, que estabelecem parâmetros para adequar a prestação de serviço de atendimento presencial em agências bancárias, assentou, mais uma vez, abordando a mencionada teoria, teoria do desvio produtivo do consumidor, que o desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade de serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva, e configura a lesão injusta e intolerável, a função social da atividade produtiva, e a proteção do tempo útil do consumidor. Veja só, é aquele banco que te faz esperar 4, 5, 6 horas na fila, porque está objetivando o lucro, em indo de encontro ao tempo do consumidor, porque o banco poderia muito bem contratar outros funcionários, para que aquele atendimento seja mais rápido, mais ágil, e o consumidor leve menos tempo na fila, mas assim não faz, porque está desejando tão somente o lucro, e esquecendo do consumidor. Foi aplicada a teoria do desvio produtivo. Outra situação, no REC 19, 29, 228, Tocantins, o STJ, com base na referida construção doutrinária, consignou que a inadequada prestação de serviços bancários, caracterizada pela reiterada existência de caixas eletrônicos inoperantes, sobretudo por falta de numerário, é apta a caracterizar danos morais coletivos, aplicou a teoria do desvio produtivo, e concedeu danos morais coletivos, porque aqui tinha vários caixas eletrônicos que não estavam funcionando, e aí os consumidores perdiam muito tempo nessas agências, nessas instituições financeiras. Pessoal, eu tenho certeza que você aí conectou com esse assunto, que você sentiu que você deveria ser indenizado também aí, com base nessa teoria. Quem nunca passou horas e horas na fila de um banco? Quem nunca recebeu aquelas ligações, oferecendo serviços, oferecendo plano, Ah, vivo, liga, claro, liga, e oferece plano, e oferece serviço, e você não quer aquilo. É propaganda o dia inteiro ligando no seu telefone. Quanto tempo a gente não perde nessas situações. Igual eu falei, a vida é o tempo. Que situação ruim, que situação chata é essa? Olha que tema interessante. É um tema sem dúvida atual, é um tema do século XXI. Tempo, cada vez nós reclamamos do tempo, reclamamos que temos menos tempo para as nossas atividades. Olha que ruim é a gente ter que gastar tempo com coisas burocráticas, coisas chatas. Poderíamos estar usando esse tempo para estudo, para trabalho, para estar com familiares, para lazer, mas não. Muitas das vezes estamos perdendo tempo em decorrência de má administração, de fornecedores, de empresas, que poderiam, com uma administração melhor, com um zelo melhor com o consumidor, evitar esse dispêndio de tempo. E aí vem essa teoria, que vem sendo aplicada cada vez mais nos tribunais. Aqui comigo no slide. Mesmo que o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 1990, preconize que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo devam ter padrões adequados de qualidade, de segurança, de durabilidade, de desempenho, para que sejam úteis e não causem riscos ou danos ao consumidor, e também proíba, por outro lado, quaisquer práticas abusivas ainda são normais em nosso país situações nocivas como entrar em uma fila demorada na agência bancária em que dos 10 guichês existentes só dois ou três abertos para atendimento ao público, quantas vezes a gente não vai no banco? Tem um monte de guichê lá e só tem dois atendentes. Ou você vai no supermercado, tem um monte de guichê e só tem dois atendentes. Você vai nos Correios, tem um monte de guichês, só tem três atendentes, um monte de gente na fila. A gente fica com a raiva danada dessa situação, não é, pessoal? Eu, pelo menos, eu falo, gente, como poderia ter aí mais um atendente para desenrolar isso aqui? Muitas das vezes a gente tem coisa para fazer, tem hora, tem hora com responsabilidade ali, com afazeres, e vêm essas empresas, essas instituições e não dão um devido zelo ao consumidor. Outra situação, ter que retornar à loja quando, ao ser direcionada a assistência técnica, autorizado ao fabricante, para reclamar de um produto eletroeletrônico que já apresenta problemas alguns dias ou semanas depois de comprado. Então, aquela situação, além de comprar um produto estragado, além de comprar um produto com vício, o consumidor tem que se deslocar da sua casa, gastar tempo, gastar gasolina, gastar dinheiro com condução, enfim, para chegar a essa assistência. Muitas vezes a assistência demora 30 dias, demora um prazo absurdo. Além de ficar sem o produto, o consumidor perde grande tempo com isso. Até telefonar insistentemente para o serviço de atendimento ao consumidor saque de uma empresa, contando a mesma história várias vezes, para tentar cancelar um serviço indesejado ou uma cobrança indevida, ou mesmo para pedir novas providências acerca de um produto ou serviço defeituoso relitente, mas repetidamente negligenciado, quantas vezes você não teve que ligar para as operadoras de telefone, para as companhias aéreas, e ficou lá horas e horas tentando resolver o problema, a ligação caiu, e ainda assim você não conseguiu resolver. Ultimamente, teve aí algumas companhias aéreas que estão em recuperação judicial. E aí eu comprei uma passagem por meio dessa companhia, dessas agências de viagem, e simplesmente demorou mais de quatro horas para eu ser atendida, e ainda assim eu não consegui resolver o problema. Pensa a frustração que a gente sente, a chateação que a gente sente, a perda de tempo que isso é causado, que poderia estar resolvendo outra coisa. Continua aqui no slide, outras situações. Levar repetidas vezes à oficina, por causa de um vício reincidente, um veículo que frequentemente sai de lá, não só com o problema original intacto, mas também com outro problema que não existia antes. Quem nunca passou por isso? Levou o veículo na oficina, seu carro na oficina, chega lá para arrumar, ele arruma o problema, só que volta com outro problema. Quantas vezes a gente já não passou por essa situação? Ter a obrigação de chegar com a devida antecedência ao aeroporto, e depois descobrir que precisará ficar uma, duas, três, quatro horas aguardando desconfortavelmente pelo voo, que está atrasado, algumas vezes até dentro do avião, cansado, com calor, com fome, sem obter da empresa responsável informações precisas sobre o problema, tampouco a assistência material que a ela compete. todas essas situações que eu tenho certeza que você ou alguém próximo de você já passou, tem a possibilidade de ser aplicada a teoria do desvio produtivo do consumidor, e gera, sim, indenização. Você que está estudando para o concurso, você que é advogado, que é advogado, deve saber aplicar essa teoria na prática, e assim, ajudar o seu cliente, ajudar as pessoas, as empresas devem se conscientizar, deve sim prestar um serviço melhor para o consumidor, deve cuidar do consumidor, deve cuidar de você, deve cuidar de mim, deve cuidar do nosso tempo. E aí, te pergunta, você está numa prova de segunda fase, e o seu examinador pergunta, candidato, discorra sobre a seguinte situação, qual a modalidade de dano que o consumidor sofre com a teoria do desvio produtivo do consumidor? E aí, qual a natureza jurídica dessa indenização? Você estava numa agência bancária e ficou seis horas para ser atendido no banco, demorou demais, você, por intermédio do seu advogado, ingressa com uma ação judicial, exigindo, comprovando ali toda a situação e exigindo indenização. Qual é a espécie de dano que pode ocorrer? Você, imagina que está mencionando dano moral. E aí, é dano moral ou não é? A doutrina clássica entende sim que é dano moral, que é uma categoria ampla dos demais danos. Ocorre que, tecnicamente falando, de uma forma mais técnica, trata-se, na verdade, de dano existencial, que é aquele dano que nós já estudamos em aulas anteriores, que ele abala o indivíduo, degradando, diminuindo a sua qualidade de vida, diminuindo do seu sentir, aqui comigo no slide. Desvio produtivo do consumidor e responsabilidade pela usurpação indevida do tempo. De novo, o professor Marcos de Saúne, que é o pai dessa teoria. Ele diz o seguinte, o tempo é o suporte implícito da vida, a qual se constitui de atividades existenciais. assim, o desvio produtivo gera um dano que, para além de moral, é existencial por violar o projeto de vida do consumidor. Mas cuidado, porque a doutrina fala em dano moral e não está errado, porque muitas das vezes o dano moral engloba tudo, mas, tecnicamente falando, trata-se de dano existencial. Vimos em aulas anteriores, que o dano existencial ainda está engateando a jurisprudência, a doutrina muito fala sobre ele, cada das vezes mais, vem existindo mais textos, mais assuntos, mais estudos sobre o dano existencial. Você, aluno do TEC, aluno da professora Maria Clara, já está antenadíssima, antenadíssimo, sabe o que é dano existencial e se te perguntar se você for convidado a discorrer sobre esse assunto na sua prova, você vai falar que a natureza do dano que gera da teoria do desvio produtivo do consumidor é o dano existencial. E aqui, trouxe para vocês um trecho do julgado TJDFT que aplicou essa teoria. Vamos lá. A tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente, protocolos de atendimento, e reclamação na Anatel a fim de conseguir utilizar regularmente a linha revela desídia da empresa e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, o que causa extremo desgaste ao consumidor. Além disso, o esforço é a desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos do demandante que não obteve e faz solução dos seus reclamos na via administrativa ou a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, sendo independente o meio pelo qual foi solicitada a solução do problema pessoalmente, por meio da call center ou via aplicativo, são circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atingem a esfera pessoal. Motivo pelo qual subside a reparação por dano moral. Aqui, olha só, pessoal, tá vendo? O próprio TJDFT fala em dano moral, porque é mais genérico, abrange aí todos, mas você numa prova vai fazer questão de falar que é dano essencial e abordar aqui, muitas das vezes, é mencionado dano moral. Outro caso também importante, diploma de faculdade, olha o que aconteceu. Em outro caso, julgado em setembro, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino manteve decisão do TJ de São Paulo que aplicou o desvio produtivo, aplicou a teoria do desvio produtivo e condenou uma faculdade a pagar 15 mil de indenização a um aluno que concluiu o curso superior, mas não recebeu o diploma, o que o impediu de conseguir emprego na área. Ao reconhecer a falha da faculdade, o TJ de São Paulo registrou que a conduta contratual e a frustração em desfavor do consumidor violam elemento integrante da moral humana, constituindo dano indenizável, desvio produtivo do consumidor, que não merece passar impune. Em situação parecida, o ministro Francisco Falcão também manteve decisão da Corte Paulista que condenou outra instituição de ensino pela demora a entregar o diploma do aluno. Olha aí, tudo isso são situações causadas pelo tempo. Imagina você aí, está na sua graduação, está na sua faculdade, todo feliz, consegue uma vaga de emprego e é impossibilitado de exercer o seu emprego porque a sua faculdade por desídia, por demora, não entregou o seu diploma? Pelo amor de Deus, pessoal, isso é inaceitável e deve sim ser aplicada à teoria do desvio produtivo do consumidor. Agora, a pergunta que não quer calar a essa altura. Maria Clara, você vem falando teoria do desvio produtivo do consumidor, vem batendo na tecla, consumidor, consumidor, consumidor. Será que é possível eu aplicar a teoria do desvio produtivo do consumidor para as relações entre particulares? Por exemplo, posso aplicar essa teoria em matéria de direito civil ou somente em matéria de direito do consumidor? Assunto importantíssimo para a sua prova. Fiz questão de trazer um julgado, vamos detalhar esse julgado em que foi, em que o tribunal foi convidado a responder essa pergunta aqui agora. Se seria possível aplicar essa teoria também em direito civil, vamos entender esse julgado, você vai sair daqui sabendo tudo sobre esse assunto. Imagine a seguinte situação hipotética. Em 28 de outubro de 2005, João faleceu e deixou alguns bens como herança para seus filhos. Quem eram os filhos de João? Regina, Pedro e Tiago. Um desses bens foi uma casa no bairro das Flores. Em 28 de outubro de 2005, Ricardo adquiriu de Regina, Pedro e Tiago os direitos hereditários desse imóvel. Casa no bairro das Flores pelo valor de 100 mil, negócio celebrado mediante escritura pública de sessão de direitos hereditários. O preço foi totalmente pago. Então, ele comprou esses direitos hereditários dos herdeiros, pagou o valor total a casa no bairro das Flores. Foi pago. Passado muitos anos, os herdeiros por não pagarem os impostos devidos, não concluíram o inventário. Se não concluiu o inventário, Ricardo, que comprou essa casa, não conseguiu transferir para o seu nome. Porque é preciso concluir o inventário e a partir daquela coisa toda. Diante desse cenário, em 2014, Ricardo ajuizou a ação de obrigação de fazer, acumulada com indenização por danos morais em face dos alienantes. Olha, gente, 2014, o negócio foi concluído em 2005. Olha o tempo que passou. O pedido de danos morais está fundamentado na inércia injustificada dos requeridos, dada a não conclusão do procedimento de inventário, com recolhimento de tributos e tarifas para que o imóvel fosse registrado. O autor afirmou que teria havido dano moral em razão do tempo perdido, veja, tempo perdido, procurando os alienantes. Imagina, fica tantos anos, oh, pelo amor de Deus, finaliza esse inventário, paga os impostos, e fica anos e anos ligando para a pessoa, tentando resolver, tentando registrar a casa para o seu nome, casa essa que já foi paga, invocou a teoria do desvio produtivo. Afirmou que é necessário indenizar o tempo desperdiçado pelo cidadão para resolver problema criado por outra pessoa em relação a qual não deu causa. A pergunta é, no caso hipotético acima narrado, é possível aplicar a teoria do desvio produtivo do consumidor, que é essa teoria que nós estamos estudando aqui nessa aula, para fundamentar o direito de Ricardo ser indenizado? E aí, o que você acha? Vai ser possível trazer essa teoria do consumidor aqui para o direito civil? Não, pessoal, nesse julgado entendeu que não, por quê? Aqui comigo. A teoria do desvio produtivo, consoante, ressalta, Marcos de Saúne, parte da premissa de que a sociedade pós-industrial proporciona a seus membros um poder liberador. O consumo de um produto ou serviço de qualidade produzido por um fornecedor especializado na atividade tem a utilidade subjacente de tornar disponíveis o tempo e as competências que o consumidor necessitaria para produzir por si mesmo, para seu próprio uso. pois o fornecimento de um produto ou serviço de qualidade ao consumidor tem o poder de liberar os recursos produtivos que ele utilizaria para produzir pessoalmente. Desse modo, seria possível identificar no ordenamento jurídico nacional uma verdadeira obrigação imposta aos fornecedores é impostar aos fornecedores veja bem de garantir a otimização e o máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade entre eles o tempo. E qual o fundamento para isso pessoal? A vulnerabilidade do consumidor princípio da reparação integral proteção contra práticas abusivas o dever de qualidade segurança durabilidade desempenho imposto aos fornecedores de produtos e serviços dever de informar adequadamente e de ardir sempre com boa fé. Na esteira da referida teoria a tutela do tempo útil e seu máximo aproveitamento valores subjacentes à função social da atividade produtiva é imposta aos fornecedores com base nas disposições especiais e protetivas do código do consumidor. Assim fere-se da origem dos fundamentos seus requisitos que a teoria do desvio produtivo do consumidor como indica o próprio nome que lhe foi atribuído é uma construção doutrinária aplicável no âmbito do direito do consumidor notadamente em razão da situação de desigualdade e vulnerabilidade que são as notas distintivas da relação de consumo. Por essas razões não é possível importar essa teoria para outros ramos como no caso do direito civil ministra Nancy Andrigo foi a relatora desse julgado. Eu informo aqui para vocês muito cuidado acompanhar a jurisprudência porque a gente observa que a tendência é que no futuro próximo essa teoria seja sim aplicada nas relações entre particulares nas relações de direito civil. A tendência é essa mas eu fiz questão de trazer esse julgado para vocês porque é um julgado importante é um julgado que deu repercussão e pode ser cobrado na sua prova e você aí vai comentar sobre esse julgado e vai comentar também que existe uma tendência de aplicação sim futura claro para essa teoria também no direito civil mas que hoje entendimento majoritário entendimento seguro para você adotar em uma prova é esse julgado aqui do STJ de que não não é possível aplicar referida teoria no direito civil e é isso pessoal nós ficamos por aqui espero que você tenha gostado dessa aula que tenha sido uma aula produtiva para você que o seu tempo tenha sido utilizado de forma eficaz e produtiva se tiver ficado alguma dúvida fique à vontade entre em contato comigo estou à inteira disposição de vocês bons estudos e até a próxima aula tchau tchau